Olá meninas, tudo bem com vocês? Para as misturinhas de hoje, eu decidi trazer três das mais pedidas e usadas pelas clientes de salão. Então, bora ver como fazer cada uma delas. Para a nossa primeira misturinha, nós vamos começar por passar o esmalte Zaz da Impala, que é esse lilá super suave e lindo, já por si só, não é mesmo? Aqui eu usei três camadas para chegar a essa textura. Logo em seguida, nós iremos usar o esmalte da Risqué, as Mil Purpurinas, que é um dos esmaltes glitter mais procurados e usados nos salões ultimamente. Para essa combinação, vou passar apenas uma camada. E aí está ela, prontinha. Meninas, essa é uma combinação perfeita. Eu simplesmente amei demais esse resultado. Pena que a minha câmera não consegue realçar tantas cores, porque ela tem um efeito em 3D que fica incrível. Para a nossa segunda misturinha, nós iremos usar um dos esmaltes mais usados dos últimos anos, acredito eu, que é o café. Aqui eu vou usar o café da Novo Toque. E também passei três camadas para poder cobrir bem e chegar a essa textura. E para a nossa misturinha para combinar com o café, eu usei outro esmalte muito usado nas misturinhas de salão, que é o beterraba. Será necessário apenas uma camada para dar aquele up ao nosso café de fundo. Se você ama aquela misturinha mais para o vinho, então vai amar essa misturinha. E aí está ela prontinha. Fica muito charmosa e elegante, não acharam? E para a nossa terceira e última misturinha de hoje, eu escolhi uma sugestão de uma seguidora. Infelizmente, eu não lembro o nome dela aqui, mas você vai saber que estou seguindo a sua sugestão. Muito obrigada! Nós iremos passar um esmalte preto. Aqui eu estou usando o black da Colorama. E também passei três camadas, porque eu gosto de cobrir bem. E aí, para chegar a essa textura, foi necessário três camadas. Após isso, é só usar uma camada do esmalte cereja, que também é da Colorama, que é de um fundo de efeito meio perolado, embora na embalagem esteja como cremoso. Olha ela aí, prontinha! Essa misturinha fica muito linda, além de dar um fundo de cor roxa. Então, é uma ótima opção para você que ama esmaltes mais escuros. Eu, por exemplo, amei essa misturinha. Achei que ela ficou top! E aí, meninas, gostaram das nossas misturinhas de hoje? Agora eu quero saber qual dessas você gostou mais. Fala aqui para mim, vou amar saber a sua opinião. Meninas, hoje eu quero finalizar esse vídeo agradecendo do fundo do meu coração a todas que têm acompanhado o canal. A vocês que estão se achegando agora, sejam muito bem-vindas. Eu estou amando os comentários de incentivo e sugestões de cada uma de vocês. Muito obrigada mesmo! E fique à vontade de deixar o like nesse vídeo e, às vezes, até uma próxima sugestão para uma próxima misturinha. Aí eu vou ficar muito feliz em fazer esse teste para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho